Eu uso e recomendo o serviço do Tibia Tunnel, o melhor serviço de proxy do Brasil. Contra legs e kicks, acesse já o site www.tibiatunnel.com. Planos a partir de 8h90. Salve galera, Doom aqui para mais um vídeo do canal. Galera, hoje eu vou estar trazendo para vocês um tipo de loteria do dentro do Tibia. Faz juízo ao nome, no caso. Porque eu vou estar trocando 500... Opa, esse aqui está errado. Vou estar trocando 500... Winning Lottery Ticket. Vamos ver se eu vou dar sorte. Vamos lá. Deixa eu começar a passar aqui. Opa, melhor pegar uma BP. Vamos lá. Vamos começar nossa viagem. Vamos começar nossa viagem. Eu vou acelerar o vídeo aí galera, para ficar mais fácil, tudo bem? Vambora! Pou! E aí 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 pronto galera vamos lá chegamos aos 500 finalmente a porra demorou pra cacete vamos ver se a gente vai dar sorte agora eu poderia ter vendido os vios e ganharia 250k né o in loterite que está valendo em torno de 29k 15 nera então 500 daria 250k então eu tenho que pegar pelo menos 11 eu acho meio improvável vai da merda vai da merda vai vai da merda vai vamos lá filha da puta tá falhando tudo mano do céu não vai vir nenhum caralho caralho não vai vir nenhum não é possível não é possível que eu não vejo nenhum caralho deixa eu até conferir aqui não veio nada bom vou fechar o vídeo por aqui caralho que prejuízo violento vamos lá galera porra deixa pelo menos um like aí né dá para não sofrer tanto se inscreve no canal também quem puder para dar aquela força valeu galera vou ver o que eu faço agora beijo